Fala aí pessoal, agora nós vamos aprender como restaurar um backup, né? Nesse caso, vamos lá no menu aqui, você aperta menu e aí você vai procurar com o cursor Utility, dá Enter e aí você vai procurar com o cursor Restore, aí você vai dar Enter e aí ele vai entrar em modo Restore e aí no Mac ou no Windows ele vai aparecer essa pasta aqui como se fosse um pendrive Restore, certo? O que você vai fazer? Você vai no backup que você tem no seu computador, no caso eu tenho esse backup aqui de Paulo Queiroz que eu baixei lá do grupo eu vou selecionar essa pasta aqui e aí eu vou copiar ela e aí eu volto novamente aqui para a pasta Restore e aí eu vou colar aquela pasta lá, JDXI, que é o do Paulo Queiroz, que é o backup do Paulo Queiroz e aí vamos deixar aí, ó, esperar ele carregar, pronto carregou, terminou de copiar e aí nós vamos voltar agora para o JDXI e aí voltando aqui no JDXI você vai apertar este duas vezes e vai esperar ele fazer agora o Restore, né? aí depois que ele terminar o processo de restauração, ó, vai aparecer essa mensagem, ó, completed, turn off power, então ele está dizendo que foi completada a restauração e está pedindo para você desligar o seu equipamento então desliga e liga e ele já vai estar configurado então desligou eu vou colocar a restauração Obrigado.